Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Max, eu estou aqui fazendo um vídeo especial para vocês, um ambiente escuro, sobre os faróis Nighthider Mako. Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, curta, compartilhe e sugira novos conteúdos. Hoje eu estou com a luz desligada propositalmente para mostrar a eficiência de um farol Nighthider Mako, juntamente com a linha SL5. A linha TL, corrigindo, aqui está o combo. Farol Nighthider, para quem não conhece, é uma empresa americana, de alto renome no mercado, focada em produtos para a segurança do ciclista. A linha Mako é recomendada para usos de passeio e usos de pequenas locomoções devido à sua baixa capacidade de iluminação. Esse modelo apresentado no vídeo é no caso de 100 lumens de potência, com autonomia de até 18 horas, e o farol traseiro com autonomia de até 100 horas. Eu vou começar com o farol dianteiro, vou ligar aqui direcionando a luz para cima, para que vocês possam visualizar a potência deste modelo. Então, aqui na frente nós temos o indicador de energia, vou acionar, podem ver que ela já ilumina bem, mesmo num campo pequeno de iluminação, e o LED aqui já fica até aceso. Na potência máxima, a potência média e o modo piscante. E aqui ela se desliga. No traseiro, ela tem um vídeo interessante, elas são 5 LEDs aqui dentro, eu não vou direcionar para a câmera, vou adicionar aqui para trás, para vocês poderem visualizar que ela tem 3 LEDs vermelhos e 2 amarelos. Esses 5 LEDs, ela dá o campo de visão de 210 graus. Então, vou virar aqui para trás, vocês podem ver que tem um botão de acionamento, olha só, olha o amarelo no meu rosto. Então, você tem os 3 LEDs vermelhos, o outro está aqui do meu lado. Como o espaço é pequeno, não é possível mostrar com tanta precisão, mas é possível visualizar os 5 LEDs ativos. Vou pressionando novamente, ele entra em modo piscante e o amarelo continua aqui, funcionando. Ou, mais uma vez, ele faz outra sequência de LED, e o modo intermitente, e o modo desligado. Ambos os modelos vão com as pilhas alcalinas, tá? Aqui vai a pilha palito e aqui vai a pilha padrão 2A's. O produto vai nesta embalagem exclusiva da Night Rider, espero que consigam ver. Já acompanham os suportes de montagem para guidão e canote, produto com garantia de 6 meses contra defeito de fabricação. Recomendação que eu posso dar para vocês é que utilizem pilhas recarregáveis para aumentar a autonomia acima das 18 horas e, posteriormente, das 100 horas que o fabricante recomenda. Isso não implica na perda da garantia ou similares. O produto eu tenho à disposição para a ponta entrega, para quem desejá-lo, ou, para caso me encomenda, posso acionar a Night Rider e entregá-lo em todo o Brasil. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.